O Edson Funk Que tesão, não vai contar no meu coração Mano, eu viajando o tempo Quando eu vi meu celular, tava com papo em um porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei, meu com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiat, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxa, amanhã cem porcento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Rosa linda, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Vapor, vapor no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa o calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, mino, marimão Tô te mordando, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensa Puta que paro, marco o maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser Pura, mas ninguém é puro mesmo afão Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Usa o vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz caro, de 4 de 4 Que tesão Vai com calma meu coração Ela é de estresão, não é crime O que eu visto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte, o bala, o briga de fine Muita areia pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Vapor, vapor do malvadão Deixa eu te beijar em câmera lenta O governador acha passagem que meu bolso não aguenta Usa no calçadão Cê posta foto e o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de caribaldi de gosto O tempero dela tem pimenta